e só dá o like dá o que Sabrina o like sim então dá um like para jogar sim agora sim né E aí o que é que vai ser hoje é o que tu ganhou de presente mas foi do meu tio ó que ele me deu um vídeo de alguém novo foi tu gostasse? gostei muito tu tava falando um vídeo vindo né para jogar dia das crianças ele me deu hoje ó ó ele tem vários jogos tem dois videogames mas precisa tem dois controles né dois controles galera para jogar de dois ó é o videogame é esse aqui ó é porque ele já tá ali na televisão é aí ó eu liguei ele é esse videogame aqui galera ó Leão da marca Leão GTS né Sabrina aí eu já tô ali ó olha ela ali em cima aí Sabrina já tá jogando ó olha aí ele vem esse videogame aqui galera bem pequenininho parece um pendrive e vem dois controles olha aqui embaixo tá vendo como é ele vem dois controles ó faz controle de Playstation 2 tá vendo é aqui embaixo aqui embaixo aqui embaixo pega duas pilhas palito deixa eu ver se você quer ver para vocês né aí ó 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 Se vocês conseguem enxergar Eu quero ON e OFF Aqui está ligado Aqui está ligado Quando eu ligo, ela está na piscina Ih, ele está aqui do lado Deixa ele tomar no espaço Que está aí Para jogar Vamos jogar dentro Nós dois Vai Vai Tu Eu sou o dois Eu sou o dois Sabre não é um Vai Sabre não, escolhe o teu controle Vai para o qual Esse Com esse cara Eu vou para o outro Ah não, eu ia escolher a mulher Eu vou para qual mulher Você vai escolher essa? Aham É Eu tome esse controle Vindo aqui Fábado Fábado Vou para o outro Eu vou para o outro Vamos jogar Eu não sei. 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 É. Eu não sei. Não sei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.